Música Aconteceu no Salão Nobre do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto o sorteio das chaves do 11º Campeonato Amador Regional 2020 promovido pela Liga Serranense e com o apoio da Liga Metropolitana e da Offside Arbitros. Marco Aurélio, a Liga Serranense está se preparando para mais uma temporada? Sim, nós estamos começando agora com a 11ª rodada do 11º Campeonato Amador Regional cada edição vem crescendo mais, as equipes vêm se preparando muito para isso investindo muito também, a gente preza mais na questão de qualidade de equipes do que quantidade tivemos muitas mais equipes querendo comparecer, participar com a gente mas a gente está prezando mais pela qualidade mesmo e são equipes aí que a grande maioria vem com a ajuda de prefeitura e as restantes se mantêm por meios próprios, por recursos próprios. Para este campeonato foram classificadas três equipes que irão disputar primeiramente em duas chaves. Jabá, a Liga Metropolitana está participando do Campeonato da Liga Serranense? A Liga Metropolitana vem como uma parceira, como suporte para o Campeonato Amador Regional da Liga Serranense, haja vista aí que a tendência é que as duas ligas caminhem junto em várias competições aí que estão para serem realizadas. No final desse campeonato, o primeiro, o segundo colocado, vão participar de outros campeonatos? Esse é um campeonato que tem a chancela da Federação Paulista de Futebol e onde o campeão e o vice, até mais no caso Serrana, por ter já um trâmite legal dentro da Federação é aberto às vezes até uma terceira vaga para a Liga Serranense como foi o caso dos dois últimos anos anteriores onde somente a Liga Serrana e São Bernardo do Campo puderam indicar três equipes. Então o campeão e o vice já sabem que ele tem vaga garantida no Campeonato Amador do Estado. E o jogador que faz parte do Campeonato Amador? Esse jogador até agora, podendo contar com a presença da TV que vocês têm acompanhado, tem feito essa cobertura, tem dado a visibilidade maior e bagagem também. Haja vista que muitos jogadores que disputam o Campeonato Amador Regional ainda são sub-23. Muitos aí assinaram contratos para equipes que disputam a bezinha da Federação Paulista. Então o Campeonato Amador Regional, ele é de certa forma aí uma vitrine e até mesmo um campeonato que dá bagagem, porque o nível é muito alto para alguns atletas disputarem a bezinha na sequência. Após o sorteio da Chaves, aconteceu um meeting regional de arbitragem para esta temporada de 2020. Gustavo, o que vem a ser a Offside? A Offside é uma empresa que abriu em 2017. Ela gere campeonatos e arbitragem, especificamente arbitragem. A Offside trabalha com aproximadamente 80 árbitros, está no estado de São Paulo praticamente todo, principalmente na nossa região de Ribeirão. A maioria deles são árbitros federados ou são árbitros sindicalizados, que já fizeram o curso do sindicato, que hoje é obrigatório para poder trabalhar em qualquer campeonato, tanto amador como profissional. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.